Agora, rolezinho aqui no Iguatemi Hall, essa grande casa de shows que tem um lugar lindo aqui, né? Cheio de atrações aqui na porta do Iguatemi Hall, no hall. Tem lojas, tem, ó, cervejarias. Pra quem nunca foi no Iguatemi Hall, é esse o visual que vocês estão vendo. O que você achou, Jael? Legal. Maravilhoso, tá gostando? Olha aí, ó. Tem o quê, ó? Aqui tem o Festival Zepelin, que vai acontecer agora em agosto, que vai ser bacana. Tem um estande aqui. Tem a Betvip, que é a patrocinadora aqui do local. O lugar pra você carregar seu celular, que é importante. Aqui tem o negócio do Zepelin, a gente vai bater foto, que a gente vai fazer, ó. Ali tá a Betvip, pra vocês verem um outro ângulo. Ó, sinuquinha da Betvip. Vai ter uns joguinhos pra galera ganhar brinja aqui e tudo. Daqui a pouco a gente vai brincar com vocês. E, ó, um hallzinho super bacana em Iguatemi Hall. Gente, recomendo demais, ó. Aqui tem outra área, muito bacana mesmo. Não só assistir shows de grandes artistas nacionais, mas conhecer o local, ó. Olha os bares, como são bonitos e tudo, ó. E aqui esse espaço, que é o Food Fest. Que são vários estandes, onde vende hambúrguer. Olha lá, ó. Estão vendo aqui? Hambúrguer, espetinho. Tem aqui, ó. Esse aqui é salgadinho, mini salgadinho e pizza. São as coisas que tem aqui. A galera já tá comendo. Tá tudo bem aí? Estão gostando do local? Já vieram aqui? Olha aí. Estão só aproveitando aqui. O local é muito legal. Eu recomendo a gente já foi várias vezes pra vir pra casa. Nunca veio a primeira vez que a gente tá conhecendo aqui. Muita gente já veio, o pessoal da imprensa já veio várias vezes. O primeiro show que a gente tá fazendo é o grande emicida. E o grande show que vai acontecer hoje em Iguatemi Hall. E vocês vão com a gente em todos os lugares. Por todo o Ceará, com o Divirta-se É. Acompanhe outros vídeos. Acompanhe outros vídeos.